Olá, você vai ver agora no Lance Total, drama no São Paulo, volante Wellington sope torção no treino e pode ficar fora dos gramados por oito meses. Mistério no Rio de Janeiro, na véspera do duelo pela semifinal da Taça Guanabara, Cristóvão Borges e Joel Santana escondem o jogo. E mais, decisão depois de carnaval da samba. Veja a opinião dos repórteres do Diário Lance. Jogador que vai dois, três dias seguidos, isso depende de jogador para jogador. A gente vai ter a melhor resposta para essa pergunta na quarta-feira. A gente começa a edição desta terça-feira com uma notícia dos Pampas. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Grêmio. O treinador vai substituir Caio Júnior no comando do Tricolor Gaúcho. Lucha, que fechou um contrato até 31 de dezembro de 2012, será apresentado na quinta-feira, mas já está sendo esperado em Porto Alegre para assistir ao Grenal, quarta, no Beira Rio. Terça-feira de folia para muitos, mas de drama para Wellington. O volante São Paulino sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o treino desta terça-feira, o mesmo joelho que já havia sido lesionado gravemente em 2010. O jogador saiu de campo carregado de maca aos prantos, se contorcendo de dor. E um exame de ressonância magnética realizado à tarde confirmou o pior. Wellington teve ruptura dos ligamentos do joelho e terá de se submeter a uma cirurgia que pode deixá-lo fora dos gramados por oito meses, o mesmo tempo que ficou afastado no ano passado por causa da primeira lesão. A notícia chega na véspera do jogo contra o Bragantino. E para piorar a situação do time no Campeonato Paulista, o técnico Leão não poderá contar ainda com Luiz Fabiano no clássico contra o Palmeiras no domingo. Eu não sei o tamanho do prejuízo, mas obviamente psicológico eu já tenho um prejuízo muito grande porque o garoto saiu do treinamento, que teve uma torção de joelho sozinho, 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 e como ele já teve um problema anterior e fez uma cirurgia, ele relembra e isso leva a uma convulsão, podemos dizer assim, de um choro, com pensamentos negativos. Bruxa solta no Corinthians também. O técnico Tite ganhou mais um desfalque contra a portuguesa. Depois do lateral direito, Alessandro ter sido vetado por conta de dores musculares, agora é Jorge Henrique, com dores na coxa esquerda, que está fora do jogo no Pacaembu. Com isso, Alex volta a ser titular com William no ataque. O Sheik e Emerson, com Macubalgi, Adriano e Douglas, que seguem se recuperando aí, recuperando a forma física, também vão desfalcar o timão na partida desta quarta-feira. A vaga na lateral direita, Alvinegra, deve ser ocupada por Welder, reserva imediato. Já a abraçadeira de capitão, ao contrário do que podia parecer, não irá para o zagueiro Chicão. O que eu tento passar para os atletas é que cada um traz consigo uma responsabilidade perante o grupo, perante os garotos mais jovens. Às vezes eu pego o jogador mais experiente e digo, olha aqui, afora você ser multicampeão, que eu já usei com diversos deles, digo, vocês são exemplos para os mais jovens. Se tu chegar atrasado, se tu cometer um ato de disciplina, o garoto vai ser exemplo, vai carregar esse peso com mais jovens. Então, a abraçadeira, se eu tivesse, eu dava uma para cada um. E na madrugada carnavalesca do último dia de desfiles do Rio de Janeiro, o fenômeno Ronaldo conversou com a TV Lance e reiterou sua confiança na recuperação total de Adriano. A visão que tem externa é uma e às vezes o que tem dentro é outra. Ele se trancar numa concentração, às vezes a necessidade maior é dele recuperar fisicamente e voltar a jogar. A visão externa é um castigo, talvez, mas não é isso. A gente quer muito que ele volte a ser o que ele era e seja decisivo jogando futebol. A gente torce muito para ele, ele é nosso amigo e é um talento muito grande. Temos que... a gente tem esperança que ele volte a dar alegria ao povo brasileiro. Um dos mais animados do carnaval, o atacante Neymar, deu até canja no palco do camarote da Brama. A joia da vila soltou a voz ao lado de Leandro Sapucaí e de tanto cantar, quase não conseguiu falar com o repórter da TV Lance, Sérgio Perrú. Neymar, como é que foi o karaok ali, cara? Eu estou louco, já estou tentando direito. Trabalhando, está tranquilo. Vai cantar de novo com revelação? Não, eu estou sem voz já. E aí, amanhã já está em Santos, como é que vai ser a rotina? Já tem treinamento já. Agora tem que deixar eu curtir. Beleza. Vamos juntos, querido. É, Neymar não cantou com revelação, mas o atacante Wagner Love não desperdiçou a chance de subir ao palco mais uma vez. O jogador foi o convidado especial do grupo no show desta terça no camarote. Na plateia, o zagueiro Dedé do Vasco, adversário desta quarta-feira na semifinal da Taça Guanabara, assistia a performance de Love sem perceber que estava sendo flagrado pelo editor do Diário Lance, Bruno Marinho. A equipe do lance estava toda lá, de olho nos foliões dos gramados. E depois de tanta cantoria, tanta folia, será que os jogadores que aproveitaram o carnaval vão estar mais ou menos animados para a rodada de quarta e quinta, hein? De uma maneira geral, o pessoal este ano parece que está bem responsável, bem tranquilo. O jogador de futebol também é humano, também tem o direito de aproveitar o carnaval. Muitas vezes ele vive sob pressão de torcedores, diretoria por resultados, e aqueles dois dias podem servir de uma válvula de escape para que ele recomece tranquilo os jogos que ele vai ter na sequência. O jogador que vai dois, três dias seguidos, isso sim atrapalha. Um dia ou outro, se você for uma vez, pode que não vai atrapalhar tanto. Isso depende de jogador para jogador. Acho que é relativo o efeito que isso pode ter nos dias seguintes às festas. Tem jogadores, por exemplo, que participaram até de três dias de folia seguidos, como foi o atacante Wagner Love do Flamengo. Tem casos, por exemplo, como o do Romário, que nunca concentrava, não tinha qualquer disciplina, chegava no jogo e arrebentava. Não pode extrapolar, que aí com certeza vai atrapalhar o rendimento do jogador dentro de campo. A gente vai ter a melhor resposta para essa pergunta na quarta-feira, no clássico, entre o Vasco e o Flamengo pela semifinal da Taça Rio, da Taça Guanabara, perdão. Dependendo de como for a atuação do atacante, a gente vai ter uma temperatura melhor do quão bem o Carnaval pode fazer. Pois é, o Lancinete lançou uma enquete com a seguinte pergunta. As festas de Carnaval atrapalham o desempenho dos jogadores? Até a tarde desta terça-feira, 57% dos internautas responderam que sim, atrapalha, contra 43%. Dedé foi um dos que souberam curtir o Carnaval sem pisar na bola. Quer dizer, mesmo após a noite de folia na Sapucaí, o mito da colina chegou na hora certinha para treinar. O zagueiro é uma das armas de Cristóvão Borges para vencer o clássico com o Flamengo nesta quarta. Mas ainda assim, o treinador não quis confirmar o time que irá encarar o rival no Engenhão. O meia juninho que deve entrar no jogo lembrou que em clássico, qualquer errinho pode custar a vitória. Esse ano a gente tem jogado dos dois lados, porque a gente tem o Fagner muito bem, mas com a chegada do Feltri a gente também ganhou os avanços pelo lado esquerdo. A única diferença é que o Flamengo ainda continua jogando com dois jogadores abertos, fora os três no meio. Agora com a chegada do Wagner Love fica um time mais forte. Eles estão começando a se encaixar bem. É assim que se decide clássico nos pequenos detalhes, mas eu acho que a marcação, o duelo no meio vai sempre existir no futebol. E às vezes é um escapar, um detalhe pelo lado do campo que faz a diferença, coisa que eles têm forte, mas que nós temos também. Preocupado com o duelo com o rival, Joel Santana também fez mistério, fechou o treino desta terça para a imprensa. Quando os portões foram abertos, o que se viu foi o técnico em um animado bate-papo com o Ronaldinho Gaúcho. Imagina os dois aí conversando. Já Wagner Love aprimorava a pontaria na cobrança de pênaltis. Joel, conhecido como rei do risco, era manter a coroa aí à frente do Flamengo. O técnico conta com um bom retrospecto do time rubro-negro em clássicos cariocas. A última vez que o Flá perdeu um foi para o Flú em 2010. Agora é hora de darmos aquele giro rápido por outras notícias do dia. No topo, Leandro Guilheiro assumiu a liderança do ranking mundial de judô na categoria até 81 quilos. Lutador brasileiro superou o sul-coreano Jaibun Kim com 54 pontos a mais. No feminino, outra ascensão, mas essa na categoria até 70 quilos. Maria Portela, medalha de prata em Büsseldorf, subiu da 19ª para a 15ª posição. Uma lesão deixará Thiago Splitter duas semanas afastado das quadras. O pivô do San Antonio Spurs sofreu um estiramento na panturrilha direita na vitória sobre o Los Angeles Clippers por 103 a 100. Fórmula 1, a Mercedes apresentou na manhã desta terça-feira em Barcelona o carro para a temporada de 2012. O WO3 também apresenta o degrau no bico, tendência apresentada pela maioria das equipes da Fórmula 1 para a nova temporada. O Brasil garantiu mais uma vaga para os Jogos Olímpicos de Londres e essa veio dos saltos ornamentais. Nesta terça, César Castro avançou as semifinais da Copa do Mundo da Inglaterra com a 18ª posição na prova de trampolim de 3 metros nas eliminatórias. O Brasil tem até o momento 149 vagas para a Olimpíada de 2012. Quarta-feira de cinzas é dia de dar adeus ao carnaval, mas se o samba se despede, outros ritmos entram em cena para embalar o dia-a-dia do brasileiro. Nos gramados, o funk dá o tom dos dribles, passes e gols. E na véspera do duelo entre Flamengo e Vasco pela semifinal da Taça Guanabara, o lance total sai de campo ao som de Wagner Love, o eterno artilheiro do amor, e de Dedé, o mito da colina, quem vai fazer o adversário dançar. A gente volta nesta quarta noite. Vejo você. Salado, 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 salado. Mas o Dedé é o quê? Zagueiro, zagueirão. Mas o Dedé é o quê? Zagueiro do Vascão. Lá atrás ele é sinistro, o cara tá boladão. Mas o Dedé é o quê? Zagueiro do Vascão. Mas o Dedé é o quê? Zagueiro do Vascão. Mas o Dedé é o quê? Zagueiro do Vascão. O cara é sinistro, é o melhor do brasileirão. De ligar o meu papo, agora eu vou falar. O Dedé é tudo adigado, esse ano vai brincar.